E uma iniciativa muito bacana que foi lançada em Florianópolis busca preservar a história e a tradição dos imigrantes açorianos. É o projeto Mãos que Ensinam Mãos. Rafaela, esse projeto leva para as escolas, oficinas, onde são ensinadas atividades como a confecção de renda, por exemplo. As gerações mais antigas ensinam as mais novas essa arte para garantir que ela nunca se perca. Em alguns casos são mais de sete décadas que separam a geração que ensina daquela que hoje aprende. E para que essa tradição da renda de birro fuxico se mantenha viva na ilha, é necessário que essas crianças já comecem a tecer os primeiros pontos. Pietra, seis anos. Dona Francisca, hoje, 80 anos. Mas aprendeu a fazer a renda de birro quando tinha oito anos de idade. Dona Francisca, e o que é hoje estar aqui com uma criança de seis anos, passando esse conhecimento, essa arte tão manezinha? Eu acho que é legal, né? Porque eu acho que tem que continuar. Porque tem muita criança hoje em dia que não quer aprender, mas aqui o colégio, as meninas estão com vontade de aprender e a gente vai ensinar. A primeira escola a receber o trabalho foi a Henrique Veras, na Lagoa da Conceição, justamente com uma professora, que trabalhou com crianças, mas também com os idosos do casarão, que mantém viva a renda de birro na ilha. Eu tive todo um estudo, uma experiência durante 12 anos, da importância de trabalhar as gerações, os idosos, com os mais jovens. É o conhecimento das primeiras gerações que receberam o ensinamento da renda de birro, sendo passado para as novas gerações. O projeto inicia com a realização de oficinas que trazem a renda de birros, fuchico e bordados. Outras oficinas também serão desenvolvidas no contraturno escolar. Nosso objetivo é retomar essa cultura nas escolas municipais e até exportar isso. A própria região dos Açores vem buscando voltar aqui em Florianópolis para retomar esse aprendizado e manter a cultura açoriana também lá.